A defesa da livre concorrência no Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade, o doutor Fernando Furlan. Participa desta entrevista, o jornalista Davi Emerick. Doutor Furlan, vamos falar um pouquinho dessa questão da demora na avaliação de processos mais complicados, mais complexos. Há vários casos, inclusive de empresas grandes que anunciaram, fizeram estardalhaço, se uniram e tempos depois surge a informação de que o Cade não aprovou muito bem aquilo, mas a empresa já está trabalhando junto, já demitiu pessoas, já contratou pessoas, já firmou contratos até no exterior. Como é que fica a questão dessa demora, dessa inadaptação do timing dentro do sistema do Cade? Sem dúvida, essa é uma preocupação muito grande do Cade e dos demais órgãos há muito tempo. E essa preocupação se traduz no projeto de lei que está hoje. de volta à Câmara dos Deputados, o projeto de lei resolve esse problema porque passa a aprovação a ser prévia. Ou seja, as empresas então não vão se preocupar em ter a sua operação rejeitada um ou dois anos depois, porque elas vão ter que submetê-las antes de fechar a operação. Então, o que nós fizemos para tentar diminuir, mitigar os efeitos negativos dessa insegurança que você se refere? Nós criamos uma figura lá que chama-se Acordo de Preservação da Reversibilidade da Operação, APRO. Complicado o nome. É um nome composo, mas basicamente o que ele faz? As empresas, em casos complexos, que a gente antevê que são casos bastante complexos, elas fazem um acordo com o Cade pelo qual elas se comprometem a manter as operações das empresas que estão se fundindo ou da empresa que está sendo comprada separadas até a final decisão do Cade. A gente pode flexibilizar essa separação no andamento da carruagem. Então, é muito comum as empresas que celebram esses acordos conosco, de elas pedirem, olha, eu estou querendo demitir tal e tal funcionário, posso? A gente dá o ok. Ou a gente diz, não, não pode, porque essas operações, essas funções são estratégicas, você tem que segurar esse profissional. Nós queremos trocar de fornecedor. Chega esse detalhe? Sim, chega. Chega, chega porque elas têm que pedir a autorização para flexibilizar, para poder tomar alguma medida que vá ter repercussão no funcionamento dela. Então, tem dado relativamente certo essa nossa iniciativa. Foi um paliativo, uma alternativa que nós achamos até a aprovação do projeto de lei. A verdade é que essas operações mais complexas, elas naturalmente demandam uma maior análise. E, como já disse algum tempo atrás, é natural que essas grandes operações, os consultores, advogados contratados pelas empresas, procurem trazer muitos estudos, pareceres, para corroborar a sua posição. E nós temos não só o direito, mas o dever de analisarmos essas informações. Então, quanto mais as empresas nos trazem informações, mais tempo nós vamos demorar para analisá-las. Como eu disse, é um dever que nós temos. E eu também não posso culpar as empresas por trazerem esses estudos, porque elas querem formar a sua posição. Então, nós estamos, nós, juntos com os demais órgãos, fazendo o máximo possível para agilizarmos esse tipo de análise de caso complexo. Adotamos esse apro, mas a solução realmente passa pela aprovação do projeto de lei e a conversão do nosso sistema do posterior às operações para análise prévia às operações. Como é que funciona nos outros países? Nas jurisdições mais avançadas, mais envolvidas, mais tradicionais, a análise é prévia. Estados Unidos, países da União Europeia, a União Europeia em si, Canadá, enfim, Austrália. Precisa esperar o ok e o sinal verde para poder se unir. Exatamente. E isso é bom para elas, porque lhes dá uma certeza... Ou seja, não estamos inventando a roda aqui no Brasil. Não, de forma alguma. De forma alguma. Nós estamos alinhando a atuação do Brasil a o que os países mais tradicionais e mais desenvolvidos nesta área estão fazendo. E o CAD? O CAD já é, o Brasil já é visto como um país em que os órgãos de defesa da concorrência são considerados, nós já estamos muito próximos da elite mundial. O CAD, não sei se vocês sabem, mas o CAD neste ano recebeu um prêmio da publicação mais reconhecida no mundo da área, que é uma publicação do Reino Unido, chama-se Global Competition Review. Ela faz um prêmio anual dos melhores do ano na área e o CAD foi finalista em duas categorias, de melhor decisão do ano e de melhor agência do ano, nas Américas. Eles dividem o mundo em Américas, Ásia e Europa. E o CAD foi agraciado como melhor agência do ano de 2010, por esse prêmio, nas Américas. Nós ganhamos, os outros dois finalistas eram o Departamento de Justiça americano, norte-americano e o Biro da Concorrência no Canadá. Nós fomos escolhidos a melhor agência do ano, nas Américas. E fomos finalistas, um dos três finalistas, a melhor decisão do ano. A nossa decisão que foi finalista foi a decisão que condenou o cartel dos gases. Nessa categoria, nós não fomos os ganhadores, mas ficamos entre os três melhores. Então, o Brasil hoje já está num nível, as autoridades, os órgãos de defesa da concorrência estão num nível já de padrão internacional. E só está faltando essas pequenas, porém, importantes mudanças para a gente chegar, digamos, à elite mundial desse setor. Como você explica esse prestígio que o senhor está dizendo aí com 25 funcionários só? O senhor citou esse número de 25 funcionários. Como que isso é possível? Quer dizer, principalmente em se tratando de serviço público. Isso não dá conta de julgar essa imensidão de coisas complicadas? Porque vocês estão mexendo no coração da economia. Quer dizer, qualquer decisão errada pode trazer uma crise setorial muito grande. Com 25 pessoas só? É, nós temos pouca gente, mas o pessoal que está lá é um pessoal de alto nível. São os gestores públicos, é uma carreira de alto nível do serviço público brasileiro. Isso a gente conseguiu a partir do ano de 2004, se não me engano. Até então, nós nem sequer tínhamos gente de carreira lá no Cade. E agora nós temos uma equipe enxuta, mas de pessoal muito qualificado e muito entusiasmado. Pessoal que gosta do que está fazendo. Então, é um esforço conjunto de toda uma equipe ao longo de vários anos. O projeto de lei também prevê a criação de novos cargos para o Cade. Por quê? Se nós não tivermos mais gente, como é que nós vamos passar a fazer uma análise prévia? Seria a mesma coisa que dar um tiro no pé. Porque as empresas vão ter que ficar esperando anos para poderem fechar o negócio. Então, nós precisamos de mais gente. Ou seja, bom concurso à vista aí, para quem gosta de concurso à vista. Bom concurso à vista. É o que nós esperamos. A lei prevê lá a criação de vários cargos. E nós precisamos. Não é porque nós queremos ficar grandes. Nós precisamos, porque senão isso vai ter uma repercussão negativa em toda a economia brasileira. Uma coisa que prejudica muito o consumo do brasileiro é a formação do cartel. E há sempre rumores, quase que evidências, de que há cartel, a formação de cartel, por exemplo, em Brasília e em São Luís, no Maranhão, na área de postos de combustíveis. Como é que o Cade examina? Primeiro, essa questão geral da formação de cartel. E depois, esses dois casos pontuais. Perfeito. O cartel, além de ser um ilícito administrativo punível por meio da nossa lei, ele também é um crime previsto numa lei federal, Lei 8.137, de 1990. Então, o cartel é considerado um ilícito tão grave à economia que, além de ser um ilícito administrativo punível com multa, ele também é um crime que pode dar ensejo à prisão dos seus participantes. Explica um pouquinho para o nosso telespectador como é que funciona o cartel. O cartel é quando uma ou mais empresas, normalmente concorrentes, se unem para fixar preço do produto. E acaba com a concorrência. Ou dividir o mercado. Olha, você fica com o mercado Itaguatim, você fica com o mercado do norte, do nordeste do país, eu fico com o mercado do sul e sudeste. Então, aqui você não me incomoda e eu não te incomodo lá. Ou então, vamos fixar o preço? Você está vendendo muito barato, assim não dá. Vamos combinar o preço aqui, vamos vender o preço mínimo X. Ora, isso obviamente vai prejudicar as empresas que não estão participando daquele conluio, daquele acordo ilícito, assim como os consumidores. Então, por isso que os efeitos do cartel são muito graves na economia. Assim como os crimes de corrupção, o cartel é um crime, é um ilícito, onde impera a lei do sigilo, a lei do silêncio. Ninguém comenta que está sendo corrupto ou que está formando o cartel. Normalmente as reuniões são muito sigilosas, normalmente não se deixa nada por escrito. Então, é muito difícil você conseguir quebrar um cartel. Assim como é difícil você conseguir quebrar um crime de corrupção. Então, foram criados pelo legislador, nos últimos anos, algumas figuras, alguns instrumentos que facilitam o nosso trabalho, que é, por exemplo, o acordo de leniência ou o acordo de delação premiada, em que você pode dar redução de pena ou até isenção de pena àquela empresa ou àquele executivo que participou de um cartel ou também no crime de corrupção. Veja o caso aqui do suposto esquema de corrupção em Brasília. Digo suposto porque ainda não há julgamento final pelo judiciário. Mas que se não fosse aquela pessoa, aquele delegado, vir e entregar os seus supostos cúmplices, nada teria havido à tona. E ele só fez isso por quê? Porque ele está sendo beneficiário de um acordo de delação premiada. E prejudicado pelo outro lado onde ele atuava. Também, mas ele tem benefícios em entregar os demais. Se ele não tivesse, ele provavelmente não faria. Então, isso tem ajudado muito. Nós temos avançado muito na investigação de cartéis exatamente por conta desses instrumentos. mais especificamente sobre abastecimento de combustível. E Brasília está no centro disso. O Cade já condenou em 2002 o cartel dos postos de combustível de Florianópolis. Eu lá atuava na época como procurador-geral. Em seguida, condenamos o cartel dos postos de combustível de Goiânia. Já houve várias condenações nesse setor pelo Cade. O que é a condenação? A condenação vai ser uma multa que pode variar de 1% a 30% do faturamento total da empresa envolvida. Mas em muitos desses cartéis de postos de combustível, por exemplo, Florianópolis, o sindicato estava envolvido. Como o sindicato não tem faturamento, não é empresa, a lei fala lá que a multa vai variar entre 6 mil e 6 milhões de UFIR. UFIR hoje está quase um real. Além da multa para os executivos envolvidos, para as pessoas físicas, que vai variar de 10% a 50% da multa aplicável às empresas. Então, são penas que podem ser, sim, bastante graves, bastante altas. E o último cartel condenado pelo Cade foi o dos gases, que eram gases hospitalares ou gases industriais, que é o oxigênio utilizado nos ambulatórios de todos os hospitais do Brasil. Então, um produto de um efeito nocivo muito grande para a sociedade. Por conta disso, a nossa condenação foi a mais alta até agora, que foi de 25% do faturamento. Isso com a White Martins, estava liderando um grupo de empresas. E qual foi a pena aplicada a essa empresa? Então, a White Martins foi multada em 50% do seu faturamento. Por quê? Porque, embora a lei diga que a multa é de 1% a 30% do faturamento, ela também diz que, em caso de reincidência, a multa dobra. Então, nós condenamos todas as empresas envolvidas nesse cartel em 25% do seu faturamento. Mas, como a White Martins já tinha sido condenada no passado pelo Cade, ela foi considerada reincidente e a multa dela dobrou. Então, sem dúvida, foi uma multa alta. Sem dúvida, 50% do faturamento de uma empresa... É o faturamento de que período? O faturamento do ano anterior ao início das investigações. No caso, foi em 2003. Nós multamos em 2010. Então, foi em 2003. Sem dúvida, é alto. É alto. Agora, é a lei que está posta. Isso eu falei muito aqui no Senado, quando na minha última sabatina. Nós cumprimos a lei. Se o legislador entende que deve mudar, é ele que deve fazer, não nós. Nós temos que cumprir. E, neste caso, como eram produtos de valor social muito elevado, a multa tinha que ser realmente uma multa elevada. No meio ambiente, tem muita multa e as multas não são pagas. Tudo bem. O Estado multa. Agora, o Estado recebe? Em grande medida, sim. Mas aí, é um problema também no nosso sistema legal no Brasil. Todas as decisões de órgãos da administração pública podem ir para o judiciário. Podem ser recorridas ao judiciário. No caso da White-Martins, o que aconteceu? Ela foi pro judiciário? Sem dúvida. White-Martins e as demais empresas condenadas foram à justiça. Estão lá com processos judiciais. Os juízes responsáveis por esses casos suspenderam a decisão do Cade até julgamento final, mas exigiram que as empresas garantissem o juízo. O que é isso? Ou elas fazem um depósito judicial do valor, ou elas apresentam uma carta de fiança bancária de um banco de primeira linha e isso tem um custo para elas. E, nesse caso específico, os juízes aceitaram a nomeação de bens à penhora. Ou seja, olha, você então vai nomear bens da sua empresa e, caso você perca a ação, esse bem, se você não pagar, esse bem pode ser... Há casos de reversão na justiça transitada em julgado ou não? Não, não temos ainda. Mas só, a gente, acho que tem uma pergunta que a gente pode depois ir um pouquinho mais adiante nisso, mas só para essa tua pergunta sobre as multas são aplicadas, mas quanto delas são pagas. O Tribunal de Contas da União fez um levantamento recente para saber exatamente como estavam as agências reguladoras na efetividade da sua atuação. O Cade foi considerado a segunda órgão, a segunda agência, o Cade não é uma agência, mas é equiparada, a segunda com maior recolhimento em relação ao passivo. Ou seja, nós estamos, como diríamos popularmente, muito bem na foto. Tem os números? Eu não tenho aqui o quadro, mas depois, se você quiser, eu posso te mandar. Mas o Cade foi, nessa lista, o Cade é o segundo e maior efetividade na cobrança das multas, em relação ao passivo que existe. Mas você teve percentuais, chegou a quanto, mais ou menos, desse passivo? Eu não me lembro, eu não me lembro de cabeça agora. Mas é o segundo, no levantamento. É o segundo. Mais do que isso, 90%, vocês sabem que, para onde vão essas multas do Cade? Não ficam no Cade. Não é revertido para pagar salário ou para comprar uma cadeira nova para o presidente ou para os conselheiros, não. Abre tesouro? Esse dinheiro vai para o Fundo de Direitos Difusos. Que fundo é esse? É um fundo gerido pelo Ministério da Justiça por um comitê paritário, ou seja, metade dos representantes da sociedade civil, ONGs, Ministério Público e metade do governo. Eles lá recebem projetos relativos à área do meio ambiente, defesa do consumidor, concorrência, patrimônio histórico e artístico. Todos os chamados interesses difusos, que toda a sociedade é a destinatária ou a usufrutuária desse benefício. E eles recebem projetos e destinam esse dinheiro para esses projetos. As multas do Cade respondem por 90% desses valores do fundo. Todas as multas não pagas pelas empresas que foram condenadas pelo Cade estão sendo discutidas em juízo. E nós temos um altíssimo percentual em que o juiz exigiu a garantia do juízo, por meio desses instrumentos que eu fiz menção aqui. Além disso, nós temos também um percentual bastante relevante de confirmação das nossas decisões pelo Judiciário, por volta de 70%. Ou seja, 70% das decisões do Judiciário dão um ganho de causa ao Cade. Então, a gente considera, e a gente vem investindo muito nisso ainda, a gente quer aumentar ainda mais esses percentuais. Então, quando eu era procurador geral, entre 2001 e 2003, uma das coisas que eu fiz lá foi criar, dentro da Procuradoria do Cade, o setor de dívida ativa, que é exatamente para escrever em dívida ativa as multas e poder cobrar essas multas em juízo. Quer dizer, até então a gente nem tinha isso. E vem dado muito certo essa iniciativa. Nós temos aumentado, como eu disse aqui, com esses percentuais, a efetividade das nossas decisões. No próximo bloco, alguns pontos importantes na lei do Cade e também alguns casos pontuais de extrema importância, como a aquisição da Garoto pela Nestlé e também a união da Brama e Antártica, formando a Ambev. Aguarde. Legenda Adriana Zanotto